O Ministério Público Eleitoral no Amazonas já ingressou com 18 pedidos de impugnação de registros de candidaturas. Os processos são contra pessoas que pretendem ser candidatos nas eleições deste ano. E olha, o TRE pode julgar os pedidos até 20 dias antes das eleições. A lista com os pedidos de impugnação é atualizada em tempo real neste site do Ministério Público Federal. Até a tarde desta terça-feira, 18 candidatos estavam na relação. Sete são ex-secretários de governos estaduais e municipais. São eles, Robson Roberto, ex-secretaria de Habitação, Eron Bezerra e Sidney Leite, da Produção Rural, Oreni Braga, do Turismo, Fabrício Lima, ex-secretaria de Esportes, Isa Abraão, da Secretaria Municipal de Obras. Ainda que seu registro esteja indeferido com o recurso, ele pode sim praticar os atos, segundo o artigo 16A da Lei 9504, pode praticar os atos de campanha eleitoral. Outros 11 pedidos de impugnação envolvem diversos políticos, como o deputado estadual Abdala Frasch, que concorre à reeleição pelo Podemos, mas tem condenação em segunda instância na Justiça Federal. O sindicalista Valdemir Santana também está com a candidatura ameaçada. Ele teve as contas reprovadas pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado por problemas em convênios com o governo do Estado. O Ministério Público Eleitoral tem até esta quarta-feira para apresentar novos pedidos de impugnação contra partidos e coligações e até sexta-feira contra candidatos. A partir daí, cabe ao Tribunal Regional Eleitoral julgar todos os pedidos de impugnação. O TRE tem até 20 dias antes das eleições para fazer seu julgamento. Este ano, o pleito acontece no dia 7 de outubro. Agora vamos à agenda dos candidatos a governo do Estado com os principais compromissos para esta quarta-feira. Confira. O Wilson Lima, do PSC, visita moradores na Avenida das Flores, zona norte de Manaus, às 11 da manhã. Às 7 da noite, visita o Cacau Pereira, na região metropolitana. Davi Almeida, do PSB, concede entrevista a um portal de Manaus às 2 da tarde. Às 4h40, participa de caminhada no Jorge Teixeira, zona leste. E às 7h40 da noite, reúne com lideranças na zona norte da capital. Berg da OGT, do PSOL, participa de reunião na sede do partido às 10 da manhã. Às 4h da tarde, concede entrevista a um portal de Manaus. Omar Aziz, do PSD, participa de reuniões internas e grava o programa eleitoral. As assessorias de Amazonino Mendes, do PDT, Sidney Cabral, do PSTU, e Lúcia Antony, do PCdoB, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. Olha, muita gente se preocupa em tomar vitamina C todos os dias, mas uma fruta da Amazônia pode suprir essa necessidade e, se consumida uma vez ao dia, gerar imunidade por até 24 horas. Confira na reportagem. Dá para imaginar que da família da goiaba e do jambo, nasceu o camu-camu? É a fruta mais rica em vitamina C do Brasil. O seu Francisco, há mais de 20 anos, vende essa preciosa polpa, que custa R$ 7,00 o litro. Poucos amazonenses que compram e fazem uso do camu-camu. Sabendo eles, como já foi divulgado, que ele é bom para medicinal, que ele tem muita vitamina C, mas, infelizmente, eles não valorizam. Uma frutinha como essa, consumida diariamente, já suprir todas as necessidades de vitamina C no organismo. Então, já que é assim, deixa eu preparar logo a minha resistência também. O Hilton sabe disso e, todas as semanas, abastece a geladeira para garantir a saúde da família. É muito bom, muito gostoso. O suco dele é muito bom. A fruta só é colhida três vezes ao ano. Além de sucos e refrescos, já virou sorvete e está na preferência de muita gente. Sorvete bom é da região, uma fruta exótica, uma fruta camu-cama, uma fruta que tem uma quantidade de vitamina C muito grande. A fruta é famosa no Brasil e no exterior. O sabor exótico e a riqueza de vitamina cria novos mercados, atrai pesquisadores e novos consumidores. Um grupo de indianos que veio só para experimentar o sabor de camu-cama. Gostaram muito, elogiaram e queriam também conhecer as riquezas da fruta. Essa frutinha com casca avermelhada é encontrada em toda a Amazônia, nos rios e em terra firme. Por dentro, ela tem essa textura e sabor cítrico. Jaime pesquisa a fruta há dez anos. No laboratório foi produzido o pó da fruta e constatada a ação eficiente na redução de gordura e de açúcar no sangue, além de funcionar como excelente antioxidante. Ele é rico em potássio, ele é rico em cálcio, ele é rico em fibras. E quem tem problema de constipação intestinal, nada melhor do que consumir camu-cama para esvaziamento gasto. Então, o camu-cama é muito rico. E além disso, o camu-cama tem um potencial antioxidante muito grande. Ele retarda o envelhecimento, ele combate os radicais livres. Um ouro made in Amazônia. No próximo bloco, a prisão do homem suspeito de torturar o próprio filho, um bebê de sete meses em Parintins. A gente volta já. Um ouro made in Amazônia. Amazônia.